Olá, queria compartilhar um pouco sobre o que é que nós vamos fazer aqui na nossa paróquia em Realmar com as missas deste fim de semana. É verdade que o governador disse que não podíamos ter missa, mas era dentro da igreja. Então isso significa que vamos ter missa, mas ao ar livre. Então, no domingo, vamos ter missa às 7 da manhã em inglês, às 8 da manhã em português e às 9 em inglês. Então, às 8 da manhã será em português ao ar livre, à sombra, à fresquinha. Vamos pedir que as pessoas tragam as suas próprias cadeiras e que também usam as suas máscaras. Isso porque a missa vai ser na rua. Tendremos missa em espanhol às 7 da manhã em Stevenson e poderão acompanhar a missa também no YouTube. Só vou dizer que a missa do YouTube vai ser gravada no sábado. Assim que no sábado, vamos ter missa às 5 e meia em inglês e às 7 da manhã em português ao vivo, que depois ficará gravado e poderão ver a missa a qualquer uma hora no domingo. E depois das missas do sábado, as pessoas poderão passar pela igreja dentro dos seus carros e receber a comunhão. Isso aqueles que vêm a missa na sua casa ao vivo e depois vêm no seu carro à paróquia. Isso só no sábado. Mas missa em português, sentadinhos nas suas próprias cadeiras no domingo da manhã às 8. Então, até lá, vai ser assim. Durante a semana, teremos missa todos os dias durante a semana, às 8 da manhã, também na rua. Todos os dias quer dizer quarta, quinta e sexta, o nosso normal. Missa quarta, quinta e sexta será ao ar livre, como é normal nestes últimos tempos. Então, vai ser assim. Vamos ter missa, como já disse. E muito obrigado por acompanhar-nos. E até logo.